O Grupo Car em Rondas, na área central da cidade, fez a abordagem de três homens que estavam em atitude suspeita. A abordagem foi realizada na Praça da Bíblia. Durante a checagem, acabaram constatando que um deles estava com mandado de prisão em aberto por homicídio. O Grupo Car em Rondas, ali pela Praça da Bíblia, avistou três elementos em atitude suspeita, onde foi feita a busca pessoal no mesmo e a checagem dos mesmos. Aí foi verificado que a pessoa de Oswaldo Daniel da Silva constava um mandado de prisão preventiva em desfavor do mesmo. Aí foi encaminhado aqui para a delegacia de polícia e está tomando as decisões cabíveis a respeito do mesmo. Qual o crime que o mesmo havia praticado? Ele já havia cometido um homicídio na cidade de Porto dos Gaúchos. No momento estava foragido? Positivo. Só que ele já tinha cumprido o mandato à prisão dele, só que ainda estava respondendo, mas acabou deixando de responder, não compareceu na comarca. E aí por isso estava constando esse mandado de prisão preventiva em desfavor do mesmo. O Grupo Car, só na tarde desse sábado, conseguiu fazer a apreensão de dois homens com mandado de prisão por homicídio. As imagens são de David Murba, França e Vieira para o Sinop agora.